Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade de estar aqui nesse terreno de Chagdugumpa, aqui em Curitiba, onde nós estamos construindo esse templo que nós esperamos que seja de boa serventia para a sua eminência Chagdutukur Rinpoche, Chagdugandru, todos os Lamas e as Sangas, todos os seres que buscam por um refúgio nos ensinamentos do Buda, no caminho do Buda, Dharma e Sanga. E aproveitar essa oportunidade para agradecer imensamente todos que contribuem de tantas diferentes formas, mesmo com o aluguel do local onde nós estamos, a família Gize, que nos permite estar lá com um aluguel irrisório, esse tempo todo, para que a gente possa ter ali um quartel general para dar prosseguimento também a esse projeto, mesmo em meio às atividades constantes que nós tentamos manter do Dharma. Claro que agora, ainda nesse nível online, por causa da pandemia, mas ainda assim, todos os custos continuam se mantendo, e a ajuda de todos tem sido imprescindível. E Lamarizing, eu e a Sanga e todos nós nos sentimos muito tocados com a consistência da ajuda de todos, com a ajuda de todos vocês em todos os diferentes níveis de necessidades do GOMPA, para as atividades do Dharma, seja financeira, seja de trabalho de cada um, não é? Seja através do nosso canal, o apoio de vocês ao nosso canal, enfim, em todas as atividades e também ao projeto do Templo. É impressionante a ajuda de todos vocês, de tantas formas, não é? Nós tivemos agora também a vinda aqui do Geraldo Filho, lá do Templo Budista do Cadro Lim, em Três Coruas, um é um dos centros do Tiago do GOMPA, e do Geraldo Pai, que é da Sanga de Brasília. Eles, junto com a esposa do Geraldo Pai, a Lúcia, junto com a esposa do Geraldo Filho, a Yeshe, e junto com outros dois filhos do Geraldo, que são o Eduardo, lá da Sanga de São Paulo, a Ana Paula, tiveram essa aspiração de se unir e contribuir com o Templo de uma forma que, um tanto quanto diferente, vamos dizer assim. Eles têm a experiência, o Geraldo Pai e Filho, não é? Com a área de construção, o Geraldo Pai trabalha na área de construção, então, na aspiração deles, eles se uniram e alguns contribuíram financeiramente, como o Eduardo e a Ana Paula, e também o Geraldo Pai, e não todos eles, na verdade, o Geraldo Filho, e também com a mão de obra. Então, como profissionais da área, principalmente o Geraldo Pai e o Filho, o Geraldo de Brasília trouxe dois funcionários seus para cá e ofereceram levantar essas paredes, que foi como uma mágica, que de repente não estava aqui e, de repente, as paredes subiram com essa oferenda que eles fizeram. Nós sabemos que muitas pessoas da Sanga, aqui em Curitiba, todas as pessoas da Sanga estão, assim, se coçando para vir aqui e colocar a mão na massa, não é? Todos nós queremos fazer isso, incluindo eu mesma, mas nós ainda estamos numa fase onde esses elementos da construção ainda dependem de profissionais da área e eles, como profissionais, foram capazes de oferecer isso e nós ficamos muito tocados com isso, mas também igualmente muito tocados com a oferenda de todos vocês. Como nós falamos, seja através do trabalho, as oferendas financeiras, por mais que você possa pensar que a sua oferenda é pequena, ela tem sido essencial para a realização desse trabalho, não só esse projeto em si, mas para as atividades do Dharma em geral para nós aqui. Então, nós fomos extremamente agradecidos. Esse esforço de todos, nós temos a grande alegria de dizer que, através desse esforço de todos, nós conseguimos fechar uma etapa extremamente importante na construção do templo, que é toda a estrutura de concreto dela, não é? Que é uma parte mais difícil de ser realizada de uma forma mais informal. Então, através da grande generosidade, enorme generosidade de todos vocês e de cada um de vocês, então, nós estamos fechando esse contrato com o nosso construtor e nós gostaríamos de compartilhar com vocês essa grande conquista de mais essa etapa do templo e somos extremamente agradecidos a todos. Era algo que estava, por causa da pandemia, nós tivemos que fazer uma pausa, não é? Todos nós tivemos que nos voltar para coisas essenciais, de ajudarmos os outros em coisas bastante essenciais. E agora, nesse momento onde nós tivemos que retomar a construção, porque a estrutura chegou no momento em que ela precisava ser terminada para que ela não fosse comprometida, vocês todos realmente nos ajudaram de uma forma muito imediata e essa é uma conquista de todos nós. Eu, Lama Rizin, em toda a sanga, em nome de Thiago Gumpa, agradecemos imensamente cada um de vocês e para todos aqueles que querem contribuir colocando a mão na massa, podem ter certeza que oportunidades não irão faltar. Muito obrigada a todos e continuamos nos falando.